Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim Nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão esquecer o medo Abrir o peito à força numa procura, fugir das armadilhas da mata escura Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim